Salve, salve galera, sejam mais uma vez bem vindos aqui ao canal E vamos continuar nossa jogatina exatamente no lugar onde paramos Aqui ó, em cima da Temer, é quente Tem um bichão giga aqui dentro É um dos bichão granão que a gente tem pra enfrentar Perto desses ovos de merda aqui E vamos começar na trituração já Olha, liberou uma aranhazinha ali dentro Tá ligeiro aqui ó A gente vai dar problema, a gente vai dar muito Tocando essas porrinhas aí de... Ah, mano Mentira, mentira, esse cara me acertou Não tô acreditando nisso Bate-corre tradicional Já é Não funcionou, não errou, velho Beleza Vamos pegar o loot Na sua vida Purificar sobre o Kobaka Ninja louca O que tem aqui dentro pra nós Tem um temzinho aqui Sussu Parismãzinho Namagatama Tranquilidade Bom O objetivo tá apontando lá pro castelo Então, o que a gente faz? Vamos porra do contrário Vamos explorar o que tem aqui Tem uma parada aqui dentro Um item dentro do ninho ali Não deve ser boa coisa Vamos explorar tudo o que a gente pode antes de subir pro objetivo né Aqui a gente encontrou alguma coisa boa Tem aqui embaixo Não sei, vamos cair na moralzinha aqui Olha só Tá vendo A gente passa direto Beleza Beleza Vamos voltar aqui atrás Aqui não tem nada Não dá nem pra entrar né Olha, já tô vendo um portão tão doido ali ó Outra aranha daqui ó Afermítica pra levantar Aqui desse lado nada Vamos entrar aqui Vamos matar essa aranha Filha da puta aqui ó Só na estreita Olha Era uma treta, cara A hora que a gente entrar Vai acertar mais logo de cara Mais um combo resolve Combo no 13º Pegar o loot Tudo bonitinho E o item aqui Uma pedra espiritual Bom Vamos pra esse lado Olha, tem uma aranha ali na parede ó Filha da puta Vou tentar pegar esse item aqui Sem alertar o inimigo Então vamos tirar essa aranha rara Não dá muito diferente Porque a gente já tem O baú já tá aberto Olha lá Tem mais moleque Parece mais forte Vamos lá Vamos lá Tranquilo, tá até batendo no vento aqui Tenta emoção Ah, só podia ser aberto pelo outro lado Obviamente Olha aí ó A gente já vem aqui Na cara do shrine Tranquilão Vamos continuar aqui então Puta merda Tem pra cá Tem logo um bichão ali E aqui tem o que? Tem trap né moleque Olha aí ó Só de butuca ali ó Tá tirando mesmo Não tem que tá fazendo uma coisa Não, o que eu fiz rapaz? Tá loucão? Ah, eu gasto uma parada sem nem saber o que eu fiz O que eu tava fazendo Tem até estourar esses olhos aqui ó Na humildade Pra não causar problema na hora de lutar Olha lá Estoura o bagulho já mata de uma vez Toma Não tem que parar ninguém não Olha aí Acabou não conseguiu os problemas aqui O bagulho do cara Quer acertar mesmo bonitinho Fihão Na cabeça Acabou Beleza Então vamos enfrentar Bichão aqui Olha aí Ela veio de cima Filha da puta Hum Nossa O carilão tá sendo bom também Tá sentindo muito ela Ai, sai fora A bagulha Ah mano Eu tô brincando com a minha cara Véi Quero inventar Usar o bagulho que não sabe Tá vendo Fazer tudo que ele rolou de novo E vamos direto aqui por cima Vamos enfrentar Essa capeta Aqui ó Minha moralzinha né Olha lá E a bichão ainda deixa mais lenta Filha da puta E a bichão do bagulho que não sabe Não sabe nem jogar direito Se eu comer como morre de primeira Beleza Vamos pegar nosso dog safadão aqui Vai filha da puta Vamos pegar essas porrinhas aqui né Aquela calma de estrada aí Opa, dessa vez não Vamos lá Vi Eu sou Minha moralzinha A sua Minha moralzinha Eu juro Diário Sabes um Minha moralzinha Mas cumple Tá sentindo1000 Não perpetualzinha Minha moralzinha Se eu for um outro fragmento dessa parada aqui, não sei que porra é essa, mas provavelmente deve servir pra alguma coisa mais pra frente na missão né, agora a gente consegue abrir a porta aqui, tranquilão, vamos abrir né, deixar de um jeito, posso abrir a casinha ali, vamos pegar essa trap aqui né, filha de uma cachorra, não sei como ele ia cair nessa trap né safado, combinho safado, finalizando, piririri, vamos lá né, vamos descobrir o que tem aqui nesse, olha, tem uma hora doida ali, o ressurgido maluco aqui, eu não vou enfrentar, a trap é só abrir, só pelo outro lado, sempre tenta ir, que susto, filha da puta, parada, eu não sei se eu me assustei mesmo, que jogava nem metacor, eu só pego o mesmo, o mesmo, o mesmo? esquema, o mesmo, mais fio, mais fio, mais fio, mais fio apoio, mais fio, mais fio, mais fio, eu não sei nada, o jogo é cheio de trap, preciso ficar ligeiro mesmo, e o só de raio eu cheguei quebrando tudo nessa porra, olha lá, a pica do outro lado, e conheço de fato do E aí quem toma susto é ela, rapaz, é que tu já erra. Erramos o combo. Não tem problema, mas mata, do mesmo jeito. É aqui cheio de teia, pra deixar nós devagar, tá ligado? É pra ele quebra dessa espira da puta aqui. Tchau. Não para ninguém. Não quebra. Tem item na porta. Isso aqui tá silêncio demais, hein? Olha, uma aranha na preta ali. Tem que ficar ligeira. Essa casa aqui tá muito sinistra. Tem alguma hora maluca ali, ó. Olha só no buracão da porta aqui, que será que tem do outro lado, hein? Capaz da gente tomar um sacode aí, pra chegar perto. Não alcança, só abrindo o olho, fila da puta. Tem que tá aqui, nivela aberta, vai. Vamos matar essa merdinha aqui. Aê. Foi para o caralho. Beleza, tranquilas. Vamos lá. Não dá pra detonar. Mano, eu não sei pra onde eu vou não, velho. Tem... Eita, olha só o que tem aqui, mano. Tem muito caminho, muito labirintinho aqui, mano. O que que nós vamos fazer? Vai triturar o bichão, né? Bate e corre. Ih, faz o que eu vou naquela parede, moleque. Queimando o bate e corre. Famoso. É. É. De uma apertadinha, nós rodamos, né? Olha a mão. Ah, velho. Tá brincando com a minha cara. Mil anos de custo já. E eu tomando um sacode de sujito. Beleza. Apesar do sufoco, deu certo aqui. Então, vamos... Pegar esses itens. Aqui é a cozinha do bato. Chega de comida, cara. E aqui, será que temos aqui? Quem é você? Mano, rola filha da puta. Não dá pra rolar, não? Rila nessa merda. Que bosta, velho. Vamos sacode esse lixo aqui. Alguém me viu. Nossa, trova essa lixodra aqui. Pegar os itens já. Beleza, um combinho safado. Para finalizar... Olha, o capeta é nova. Taima Kuniyuki. Não sei se essa é a pronúncia, tá? Se vocês souberem. Oh, moleque. O que tem ali? Alco da minha, safado. Não de jeito. Só tá escondidinho aqui, rapaz. É isso aí. Já guiamos ele aqui. A camisa vai voltar. Aqui é uma trap, obviamente. Vamos ver. Que porra é essa? Ah. Vamos ver. Vamos fazer o mesmo gesto aqui, ó. Ele vira a nossa amiguinha, ó. Ele vai embora. E vamos ver. Deixa um grinde pra nós aí. Moleque, olha só. Canhão de irmão. Limbote. Não quero nem saber qual é essa. Vamos botar tudo aqui. Bom, suavidade. Pulamos de volta. Vamos enfrentar. Vamos enfrentar agora o bichão aqui, ó, moleque. Primeiro, pegar esses ovinhos aqui. Ver se não tem nenhuma filha da puta dessas. Vamos enfrentar aqui, né? O dono da aura. Nossa, moleque. Olha. Olha o sufoco que vai matar esse bichão. Olha isso, mano. Pode, velho. Rila aí, rila aí, rila aí. Na humildade. Mano, esse cara é muito rápido, velho. E é forte que sua caralho. Olha isso. Vai, vai. Fora que a postura baixa chega muito pouco nesse cara. Mas deu certo. Entendeu? Não fomos irritados muitas vezes. Tomamos uma porrada só. Quase acabou com a vida, mas... Não tudo certo. Pegar o item aqui. Chave do portão. Provavelmente a gente não iria conseguir avançar sem esse item. Enfim, lá de fora aqui. Hum, moleque. Tem logo uma fonte termal, cachorro. Uma vez mais pelos lados. E então é isso aí. Esse vídeo eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho aí pra não perder nada. E é isso aí. Procura no Twitter lá, manda um salve. E é nóis.